Programa Agito do Rio, oferecimento Sindicato da Beleza, você em primeiro lugar. Vem ver meu povo cantando, o Agito do Rio está no ar. Quem não tem um pouquinho da alma boêmia, todo mundo tem. Amém. Isso é uma das grandes diferenças que a nossa roda de samba tem. Você pode ver crianças, as famílias já estão acostumadas a vir, trazem os filhos, bebês, que sabem que é uma roda de samba familiar, tranquila. Então as pessoas vêm aqui, como o Sérgio falou, com uma tranquilidade devido a esse ambiente bem familiar que nós temos. Queremos caminhar dentro daquilo que nos foi deixado. É o legado que foi deixado para nós continuarmos prosseguindo. União é a palavra daqui, é a união que a gente tem tocando com os organizadores, com o pessoal do clube. E acaba, acho que o público vendo isso, sentindo isso e faz parte dessa união. Acho que a palavra é união. O quadro Qual é a Boa da Vez vai mostrar um local que tem tanta tradição cultural e musical, que realiza não só uma, mas duas sensacionais rodas de samba por semana. Fora os outros eventos avulsos que costumam agitar o bairro do Andaraí, na zona norte do Rio. Inaugurado no dia 17 de fevereiro de 1951, o Renascença Clube foi fundado por um grupo de negros da classe média que desejavam propagar a diversidade da cultura afro. O seu endereço original era a rua Pedro de Carvalho, no Meier. Mas no finzinho da década de 50, quase início da década de 60, o Rena, como é carinhosamente chamado por seus frequentadores, foi transferido para o seu atual endereço, aqui na rua Barão de São Francisco. E desde então, o local passou a ser referência na história do samba e um ponto de encontro entre sambistas. Quer ver só? Confere aí! Verdadeiro marco para a história do samba, o Renascença já foi palco de importantes eventos da cultura negra, como as festas black music, as famosas domingueiras da noite do shaft, os grandes bales do sarongue azul e branco e havaí, shows inesquecíveis com Elisete Cardoso, Calbi Peixoto, Roberto Ribeiro e João Nogueira, concursos de Miss, além das tradicionais rodas de samba, que acontecem até hoje. O nome do Rena não é bagunça não, hein? Agora partiu o Encontro de Bambas, roda de samba que acontece aos sábados e que é comandada por Meco, Carlinhos Doutor, Araquém, Sérgio Marba e Renato Milagres. Bora invadir? Encontro de Bambas, roda de samba, roda de samba, roda de samba, roda de samba. Bom, evangelista, presidente aqui do Renascença, um clube que tem muita tradição. Então, 61 anos, a gente pode falar de resistência mesmo, né? 61 anos de resistência, né? Dentro das nossas tradições, dentro da nossa cultura, estamos aí com 61 anos de história, com essa clínica maravilhosa, essa coisa linda que a gente estabeleceu no Renascença Clube. Agora, foi um clube pioneiro em várias áreas, né? Na parte cultural. Baile de Carnaval, eleição de Miss Negra, representante, uma mulher negra representante, né? Que até então, não se poderia imaginar. Exatamente, não se poderia imaginar. É um clube que ele foi, na sua época, na sua ocasião, um clube excluído, né? Nós não tínhamos espaço na sociedade. Então, na ocasião, os nossos fundadores tiveram essa noção de que tínhamos que ter uma casa para o nosso convívio social. E o Renascença estabeleceu aí. E apesar de toda a tradição, ficou aí parado 10 anos para obras? Exatamente. Então, a nossa bandeira é justamente essa, a resistência. O clube ficou fechado em um determinado período, mas com responsabilidade, com comprometimento. Hoje nós estamos aqui reestabelecendo a cultura do Renascença Clube, com os nossos vizinhos, estabelecendo uma cultura de parceria, bem como com os órgãos públicos. Hoje não se faz nada aqui no Renascença sem ter o aval dos órgãos públicos. Obrigada, querido. Boa sorte. Sucesso para você. Muito obrigado. Uma relação. Segunda forma legal. O que agora, agora, ele vem. E como disse Marquinhos de Oswaldo Cruz, lá na Feira das Riabais, não existe samba sem comida e sem bebida. E no comando dos quitutos está Dona Regina Célia. Dona Regina, que pratos são servidos aqui no Renascença? Nós temos o anguabaiano, temos a carne seca com o aipim, que é o prato principal, e o pastel. Tem batata, churrasquinho, frango passarinho, e tem o caldo, que é o caldo de feijão e ervilha. E vocês estão em todos os eventos aqui do Renascença, sábados, domingos e segundas-feiras? Todos. Precisamos quatro, só que está faltando uma hoje. Precisamos três hoje. E a sauna aqui é gratuita, né? Com certeza. Tá bom, obrigada. Nada. E para acompanhar tanta comida gostosa, nada melhor do que uma bebidinha bem gelada e não faltam opções. Então, ó, saúde. Agora, se beber, não dirija. Paulista, você é frequentador assíduo aqui do Renascença. Tem evento aqui, você está presente? Ah, estou, estou presente. Não faltam um, estou sempre presente, graças a Deus. E há quanto tempo? Ah, muitos anos, muitos anos, muitos anos mesmo. Há uns 30 anos mais ou menos. De Mila, você vem sempre aqui no Renascença? Sempre. Todo final de semana. É um samba agradável, familiar. É muito bom. Todo sábado, para eu e as minhas amigas, sempre uma roda de amigos e a gente sempre participa. É um ambiente super familiar, né? Tranquilo. Exatamente. Super familiar, tranquilo. Aconselho a todo, todas as famílias, todo mundo, vim um sábado para poder conhecer. Obrigada. Eu estou aqui com o quarteto responsável pela roda de samba Encontro de Bambas. Meco, Carlinhos Doutor, Araquem e Sérgio Marba. Meco é corretor de seguros. Carlinhos Doutor é pediatra. Araquem é empresário. E Sérgio Marba, urfa, corretor de imóveis. Por que que profissões tão distintas foram se encontrar numa roda de samba, Meco? Como é que é essa história? A história é a seguinte. Eu e Carlinhos, nós já fazemos uma roda de samba há muitos anos. E quando o Renan estava reabrindo, fomos chamados, eu, Carlinhos, Sérgio, Marba, inicialmente nós três. E resolvemos fazer uma roda de samba que já terminou, sétimo ano e meio. Depois do Araquem, o Sérgio precisou sair, o Araquem veio e agora o Sérgio voltou novamente. Mas daí, Carlinhos, já fazemos uma roda de samba há muito tempo. É, agora Carlinhos Doutor, vamos combinar, né? Médicos, corretores, empresários, as agendas profissionais devem ser diferenciadas também, né? E como é que vocês conseguem se reunir para organizarem as rodas de samba? É, pela nossa experiência, desse tempo todo que a gente está junto, a coisa já funciona automaticamente, já tem uma certa engrenagem. Então, hoje em dia, não tem mais necessidade de fazer esses encontros, essas reuniões. Isso foi feito no início, realmente a gente teve muitos encontros. Mas hoje em dia a coisa já flui naturalmente. Araquem, isso mostra também que a amizade acaba unindo e faz com que o evento, qualquer evento organizado, se torne ainda melhor, né? Porque vocês, além de tudo, fazem parte de um grupo de amigos. Além de amigos, eu sou um dos vice-presidentes do clube. Eu sou vice-presidentes das relações públicas. Eu vim somar com eles. Além da nossa amizade pessoal, eu vim para dar mais um elanço, é o elo entre eles e o clube, entendeu? Sérgio, faz a diferença? Faz diferença essa amizade, esse elo, esse link? Sempre faz, porque quanto mais união, melhor o funcionamento de tudo, né? Até por uma questão de confiança, de trabalho. Quando um não pode vir, então a máquina já está azeitada, então a gente já sabe como conduzir, um ocupa uma função que o outro costuma fazer na ausência. Então isso tudo facilita muito, claro, sempre facilita. E além dos quadros, a gente tem também o Renato Milagres, que comanda ali a parte artística, é isso? A roda de samba é com o Renato Milagres, desde que nós começamos. O Renato é que comanda a roda de samba. E o João, também é o João Martins, é o que dá o outro apoio para o Renato também aqui. Todo mundo de família é musical, porque o Renato é filho do Meco, sobrinho do Zeca Pagodinho, o João, filho do Andeco, Wanderson Martins, grande músico, quer dizer, tudo em casa, facilita assim, né? Com certeza, né? Realmente, a gente tem a sorte de ter uma das melhores mesas de samba do Rio de Janeiro. Isso não é falado por mim, não. Por todas as pessoas que frequentam aqui o Renascença, sempre falam isso. Vocês têm umas melhores rodas de samba que o Rio de Janeiro tem. Só músicos de primeira, responsáveis e que tocam muito. E o que é que não pode faltar mesmo? Aqui não pode faltar a cerveja. Agora uma coisa de bom aqui, vai aqui, esquilento, já vou aprendendo a ouvir o que é bom. Gente, sucesso cada vez mais. Obrigada a vocês pela presença. Bastante samba para todos nós. Obrigado. E é sob a proteção da caramboleira que os músicos topam e cantam os mais belos sambas. A roda tem o comando de Renato Milagres, filho de Meco e sobrinho de Zeca Pagodinho. E o batuque é garantido pela Esquadrilha da Fumaça. No banjo e voz, João Martins. No cavaco, Rafael Tiru. No violão, sete cordas, Márcio Ricardo. No sopro, Marcos Azevedo. No surdo, Tiaguinho. Na percussão, Pipa Vieira. No repique e voz, Thiago Mizanpli. No pandeiro, Neném. E no tantã, para ser. Aí, vai. Fiz! Renato, você cresceu num ambiente cercado de músicos, de pessoas ligadas ao samba. Não tinha como escapar, né? Não, não tinha como escapar a família toda, né? Desde pequeno, escutando as coisas. Histórias, principalmente, né? E aí, por um trabalho de colégio, já estava tocando o cavaquinho. A música me levou, porque eu queria ser jogador de futebol. E aí, não parei mais. Estou aí, graças a Deus. Firme e forte. E da família, quem foi que mais incentivou você? Ah, toda minha mãe, meu pai, minhas tias, meus avós. Meu tio, todo mundo. Não posso dizer que um teve mais. Eu acho que a família toda sempre foi muito incentivadora. É isso mesmo? Vamos, vai lá, corre, trabalha, vai atrás. Aí, estamos aí. Cada vez mais, a gente vê a nova geração. Tem muita gente nova, boa e valorizando, não só também inovando, mostrando o seu trabalho, mas também valorizando o trabalho de quem começou essa história toda, né? Claro, a gente tem que respeitar o número baixo, né? Tem que respeitar quem veio antes. Mas tem muita galera nova vindo, boa aí. João Martins, faz parte aqui da roda. Renato da Rocinha, Galo Cantor. Juninho Tibau, meu primo. Arlindo Neto, tem um montão de gente boa vindo aí e respeitando e fincando a bandeira do Samba cada vez mais. Porque o Samba não morre, né? Nunca. Fazendo a linha respeito, quem pôde chegar onde a gente chegou? Nunca vai morrer, jamais. Tá fincado e não vai sair mais. E o legal é que também esse pessoal da antiga também respeita e valoriza a garotada, né? O nosso Samba, graças a Deus, ele é uma família, né? Então, por mais que seja novo, mas estiver dentro do caminho certinho, todo mundo abraça e aí acaba que é uma família só, o Samba é uma família só, né? E aí a gente respeita eles por tudo que eles já fizeram e eles respeitam que a gente tem esse respeito por eles e aí acaba ficando tudo numa família só, todo mundo no mesmo astral. E foi a essência da roda de Samba Encontro de Bambas. O que você acha que tem aqui que atrai esse público? Sempre um público muito bom. Cara, eu falo uma coisa pra todo mundo, aqui o Sábado tem alguma coisa mágica, uma pauta, quando eu não tô aqui, quando eu não venho, porra, eu não tenho rena, não vou no rena. E os meninos a mesma coisa, pô, Sábado eu tenho rena. Eu acho que é a união, é a palavra daqui, é a união. E o rena não tem tempo ruim, né? Choveu, corre aqui, a roda não pode parar. Faz chuva, sol, chove canivete, a gente tá aqui, não tem? Só chegar todo Sábado, Renato Milagres, Esquadrilha da Pumaça, minha banda, João Martins, chuva, sol, ventania, vendaval, todo sábado a partir das 18 horas nós estamos aí. E se tivesse uma música pra resumir o que é esse espírito da roda de Samba que vocês promovem no sábado? Pra mim hoje, uma das músicas que se tornou hino aqui no clube, no rena, e hoje eu gravei Alma Bohemia, eu posso dizer que resume o que é isso aqui, todo sábado. Alma Bohemia, Toninho Gerais e Paulinho Rezende. Morro dos prazeres que você me dá, quando eu não sair de marola, eu vou te levar. Você dorme cedo, eu não. Eu só vou deitar, quando dou um tom na viola, pro galo cantar. Olha só que legal, gente, você vem pro encontro de bambas aqui no Renascença, curte a musiquinha, come sua comidinha, bebe sua cervejinha e de quebra, na cara do gol, literalmente, ainda sai estiloso, comprando a bijuteria feita aqui pelo Amauri e pela Mônica. Quer dizer, aqui não tem só bijuteria também, não tem, ó, instrumentos musicais, não é isso, Amauri? Correto. Nós procuramos diversificar, mas tudo sempre muito voltado pro samba. Porque as pessoas vêm, como você disse, né, quer curtir uma boa música, comer uma boa comida e quem que não gosta de sentar na roda e ter a sua participação, mesmo que seja de forma bem discreta. Então, nós procuramos proporcionar isso, nesse evento que acontece aqui, a todos os sábados e as segundas-feiras também. E, quer dizer, quem quiser comprar, se quiser encomendar, tem que levar o que tá pronto ou você faz por encomenda também? Nós trabalhamos com pronta entrega e também encomenda. Você pode encomendar, como também pode entrar em contato conosco, que é amauridoscolaresgmail.com E aí nós damos a oportunidade de você escolher, porque você escolhe o material que você quer. Enfim, você leva aquilo que você deseja da forma que você quer. E, Mônica, a sua participação aqui, você dá a dica, que a mulher tem sempre um gosto diferenciado, sabe bem o que a outra mulher quer, né? Ah, com certeza, né? O homem, ele coisa, mas a mulher tem que ter outra mulher pra poder dar uma dica diferente, né? E a gente tem aquele jeitinho, né? Amoroso com todos eles que vêm aqui na nossa mesa, tá comprando sempre um presentinho, sempre tem um aniversário igual tem hoje. E nós estamos aqui pra recebê-los. E o que que vende mais aqui? Por incrível que pareça, peça de mulher, a gente vende que nem água, graças a Deus. Então é isso, gente, sabadão perfeito. Samba da melhor qualidade, comida da boa, bebida gelada e ambiente familiar. E como o Renascença é generoso, aos domingos tem as rodas de samba alternativas. E nas segundas-feiras, o samba do trabalhador sob o comando de Moacir Luiz. Mês que vem eu volto com mais uma dica de uma boa roda de samba que é pra você anotar na sua agenda e depois e conferir também. Beijos, fui! Mês que vem eu volto com mais uma dica de uma boa roda de samba que é pra você anotar na sua vida. Mês que vem eu volto com mais uma dica de uma boa roda de samba que é pra você anotar na sua vida. Bom demais, né? Só gente bamba mesmo. E pra ficar por dentro de toda a programação do Renascença, basta acessar a página do clube no Facebook. Anota aí, Renascença Clube, tudo junto e sem cedilha. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no Carnaval do Rio? Então acesse www.papodesamba.com.br Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Oi galera, eu sou Viviana Araújo e Agito do Rio, agitando o seu Carnaval. O Sindicato da Beleza oferece aos seus clientes serviços diferenciados e grandes marcas de produtos para salão, tratamento de cabelo e toda a linha de cuidados com a beleza. Aqui você é recebido com todo o conforto pela nossa equipe e é orientado por profissionais qualificados, na indicação de produtos para a sequência do tratamento de acordo com as suas necessidades. Sindicato da Beleza. Você em primeiro lugar.